Olá, pessoal! Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as aquarelas que eu tenho e também falar para vocês aqui quais são as minhas favoritas. E já vou pedindo para você deixar um likezinho aqui no meu vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. E se vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários uma dica de vídeos para eu trazer aqui para vocês. Beleza? Então vamos começar. Eu vou começar com as aquarelas de pastilha. As aquarelas de pastilha. Eu tenho essa daqui da Léo e Léo. Essa aquarela aqui eu comprei no Armarinhos Fernando e paguei R$3,50. É uma aquarela escolar. É razoável. Não indico para vocês comprarem, porque, claro, tem outras melhores. Mas cabe assim dentro do orçamento de todo mundo e dá para ter um resultado legalzinho com ela. Continuando aqui da Léo e Léo, essa aquarela eu super indico para vocês, que é a aquarela metálica. Tem até uma aqui que está solta. Ela é em pastilha. Ela é em metálica. Ela vem esse pincel com reservatório e também vem esse outro pincel. Essa aquarela, gente, eu tenho aqui review no canal, mostrando... Eu colorindo um fundo com essa aquarela e o resultado dela fica magnífico. Fica assim um resultado metálico mesmo, brilhante. E eu super indico essa aquarela, tá? Eu gosto muito, muito mesmo dessa aquarela aqui metálica da Léo e Léo. Continuando as aquarelas de pastilha, tenho essa daqui da Molim, que também é da linha escolar. Opa! Na verdade, eu não tenho nenhuma aquarela que seja profissional ainda. Porque, como eu não sei ainda mexer muito bem com aquarela, então eu estou usando essas peças escolares aqui até eu criar um pouco de habilidade para eu poder fazer alguma coisa legal. Essa aquarela da Molim é muito boa também. Vale super a pena. Ela tem um preço acessível. Vem com um pincel aqui que eu não sei onde eu coloquei, mas o pincel não é bom. Mas a aquarela, ela é muito boa, sim. Ela tem 12 cores. O que eu gosto dessas aquarelas aqui é que dá para a gente usar a tampinha como um godê. Então, acaba que dá para a gente economizar espaço e também dinheiro usando a tampinha como godê. Tenho essa daqui da Giotto. Essa aquarela, ela é muito boa, gente. Eu gostei bastante dessa aquarela. Ela vem com esse pincelzinho aqui, ó. Pincelzinho bem fofinho. Esse pincel eu nem cheguei a usar. Está escrito aqui que ele é de cabelo sintético. Pelo sintético. Mas é uma aquarela muito boa. Ela tem 12 cores. Eu uso também aqui o verso como um godê. Então, dá para a gente pegar, molhar aqui, misturar as cores. Que está tudo bem. É uma aquarela muito boa. Tem review dela aqui também no canal. E se vocês quiserem que eu faça algum desenho colorido com a aquarela, é só deixar aqui no comentário. Essa daqui, gente, foi a primeira aquarela. Deixa eu dar uma limpada aqui, que ela está cheia de poeira. Essa daqui foi a primeira aquarela que eu comprei. Ela vem em 50 cores. Eu comprei ela no AliExpress. E ela é escolar também. E as cores dela são muito boas. Tem uma variedade muito grande de cores. Não chega perto do profissional. Aqui, no verso, no godêzinho, eu usei até para colocar as aquarelas que eu tenho da Pintel. Então, eu já fui colocando aqui. E o legal dessas aquarelas é que elas endurecem. A gente pode colocar aqui o pincel úmido, que ela vai dissolver tranquilamente. Não tem problema. Então, eu já coloquei aqui bastante cores aqui. Porque as cores que eu vou utilizando aqui, eu vou fazendo algumas misturas de cores. Essas misturinhas aqui, eu fiz com essa aquarela. Porque ela dá esse aspecto meio de areia, sabe? Então, eu prefiro as aquarelas de bisnaga. Mas vale super a pena ter essa aquarela, porque ela tem um preço bom e tem uma variedade aí grande de cor. Começando as minhas aquarelas de pastilha, eu tenho essa daqui da Pintel. A da Pintel, eu comprei ela. Foi a primeira aquarela que eu comprei de tubinho. Ela dá um resultado muito bom. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal fazendo colorido com ela, né? Desenhando com ela, na verdade. E essa aquarela, gente, ela é magnífica. Ela dá um aspecto totalmente diferente das aquarelas de pastilha. Então, eu super indico vocês terem aquarela de bisnaguinha, porque é muito bom. E essa aquarela da Pintel, ela também tem um preço bem bacana. Dá pra se encontrar aí em diversos sites com um preço bem bacana por menos de 30 reais. Eu tenho essa daqui da Artus, de 12 cores eu ganhei do Amigo Secreto, da empresa onde eu trabalho. Eu não utilizei ela ainda. Eu preciso, inclusive, fazer um review sobre ela, fazer um colorido com ela, até pra eu conhecer o material. Mas, pelo que eu vi de vídeos de outros coloristas aqui do YouTube, eu vi que é uma aquarela muito boa. E ela traz resultados muito bons também. Então, caso, se vocês quiserem, eu trago um review detalhado sobre essa aquarela. E também faço um desenho pra gente ver como que fica o resultado utilizando essa aquarela aqui da Artus. A última aquarela que eu adquiri foi essa daqui. Tá inclusive, ó, tá cheio de poeira. Deixa eu dar uma limpadinha. Essa aquarela eu ganhei de Amigo Secreto do meu cunhado. Eu já utilizei essa aquarela, mas eu esqueci de gravar. Ai, gente. São 24 cores de aquarela da Stadler. E essa aquarela, gente, ela é perfeita. Zero defeitos. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. E a bisnaguinha dela é um pouco maior. Ó, são de 12 ml. Enquanto das outras... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto as outras são de 5 ml. Essa é de 5 ml. E essa daqui, hein, deixa eu ver, hein. É de 6 ml. Então, dá pra usar bastante. Essas aquarelas, gente, ela rende muito, 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 muito. Uma gota dessa aquarela aqui dá pra fazer vários desenhos, misturar cores. Então, vale super a pena vocês terem esse material aqui. Caso vocês gostem de colorir com aquarela. Se vocês quiserem também, eu trago um review detalhado sobre essa aquarela. E também, no final, eu faço um desenho e a gente colore junto, utilizando a aquarela da Stadler. E de aquarela, gente, eu tenho só essas. Eu acho que eu tenho bastante pra uma pessoa que não usa muito aquarela. Eu tenho essas aquarelas. Caso vocês queiram, deixa aqui no comentário uma sugestão do que eu posso trazer aqui de próximos vídeos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho aqui no meu vídeo. Se inscrever no meu canal. E chamar os amigos, né, que são do Mundo de Colorir, pra se inscrever aqui no meu canal também. Me siga lá nas redes sociais. Que eu gosto sempre de conversar com vocês também. E eu vou deixar um abraço no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.